E do Rio de Janeiro, ele que acompanha o dia-a-dia da Petrobras, Rodrigo Viga, traz para a gente mais detalhes. Está sendo retomado no Supremo Tribunal Federal um julgamento extremamente importante para as cifras, finanças da Petrobras. Em 2018, o Tribunal Superior do Trabalho condenou a Petrobras a pagar aquela que é considerada a maior indenização, o maior reparo trabalhista de toda a história do país, 35,5 bilhões de reais. A empresa recorreu desta decisão ao STF e, numa determinação monocrática, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, suspendeu o pagamento desses 35,5 bilhões de reais. Coube ao Sindicato dos Funcionários recorrer do posicionamento do ministro Alexandre de Moraes. E nesta sexta-feira foi reaberto o julgamento, agora na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Esse suposto pagamento que a Petrobras tem de fazer aos funcionários se refere à não quitação, à não inclusão de uma verba nos salários dos empregados referente ao acordo trabalhista firmado no ano de 2007. O sindicato diz que a empresa, desde aquele acordo, não vem honrando com o compromisso. A empresa tem um outro entendimento no âmbito do acordo trabalhista. E agora fica aguardando um posicionamento da primeira turma do STF, que vai decidir se a Petrobras tem ou não de desembolsar esse valor gigantesco de 35,5 bilhões de reais aos funcionários da companhia. Do Rio, Rodrigo Viga. E aí, Nelson Kobayashi? Vamos aproveitar toda a experiência do Kobayashi no campo do direito para saber, dá para ter alguma perspectiva para esse julgamento? Kobayashi, o que é que você projeta? Durante muito tempo a gente ouviu falar, não sei se isso é só crendice, ou você que está no meio do direito pode nos dizer, Kobayashi, que a Justiça do Trabalho era bastante permissiva com o trabalhador, bastante punitiva com o patrão e bastante favorável ao empregado, na verdade. Que o empregado costumava se dar bem quando acionava a Justiça Trabalhista. Nesse caso, será que a tendência é de que também a Petrobras sofre uma derrota, Kobayashi? Olha, Vitor, essa ideia é justamente porque no direito do trabalho a gente tem alguns princípios que favorecem ao empregado em relação ao patrão. Como é a parte mais fraca da relação, como o patrão geralmente tem um escritório, tem documento, tem um amparo muito maior e um poder muito maior, a outra parte se torna hipossuficiente. E aí alguns princípios favorecem a parte mais fraca da relação, por isso que há esse entendimento. Mas no caso em específico da Petrobras, chama muito a atenção que o STF esteja dando a última palavra em relação à matéria trabalhista. A gente já tem uma Justiça do Trabalho própria que é para julgar os casos trabalhistas, para se entender quando há vínculo, quando não há vínculo, quando há direito ou não ao recebimento de um adicional ou outro, para resolver as questões trabalhistas. E o Supremo Tribunal Federal seria o guardião da Constituição, inclusive nesses casos, mas simplesmente para dizer se as decisões que vêm da Justiça do Trabalho feriram ou não algum princípio, algum direito constitucional. não necessariamente entrando no mérito, se deve ou não a Petrobras ser condenada a pagar um direito trabalhista aos seus funcionários. E assim, é interessante como por que é que neste caso o STF está julgando uma questão trabalhista quando todos os outros casos ficam no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho. A tendência desse julgamento, infelizmente, inclusive, é pela reforma da decisão da Justiça Trabalhista, da Justiça do Trabalho, do Tribunal Superior do Trabalho. A gente tem uma maioria de votos já em favor da Petrobras. Enfim, é para acompanhar, a gente vai ter a retomada do julgamento, ainda falta algum voto, alguns votos, não sei exatamente, mas certo é que a tendência seja uma decisão a favor da Petrobras, contra os trabalhadores e, principalmente, contra a nossa estrutura judiciária que daria à Justiça do Trabalho a palavra final nessa matéria.